Quando a gente fala da voz como processo de enunciação, é pensar que a maneira de a voz se colocar no canto ou na fala, ela produz o jeito. Então, é como eu, por exemplo, na palavra cantada, eu pegar, por exemplo, um exemplo de uma cantora muito antiga, chamada Nora May, que tinha um jeito de cantar com o passado. Ela podia cantar uma canção tão dramática como Ninguém Me Ama, de uma maneira bastante, eu não digo cu, mas de uma maneira bem grave, bem compassada, dizendo as frases de maneira bem pontual. Já se uma outra cantora fosse cantar a mesma canção, na mesma época, como Ângela Maria, por exemplo, já vinha uma espécie de cor, que a gente costuma dizer de escurecimento da voz. Eu não sei se fica muito feio tentar fazer, quer dizer, quando o Nora May faz Ninguém Me Ama, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Abraça, Ninguém Me Chama. Já a Maria entra. Está feio, não estou querendo fazer nenhuma performance vocal, mas é só para mostrar, exagerando, para mostrar que você tem duas maneiras de colocar a voz, de fazer a performance vocal, que te conduz a um outro processo de expetivação. Então, um sujeito que se faz na maneira, que eu exemplifiquei agora, de Nora May fazer a canção, a frase melódica, e Ângela Maria produz um outro sujeito. É o que eu costumava dizer, por exemplo, quando eu falava de Dalva de Oliveira, que era aquela mulher que provocou mil escândalos por causa dos problemas que tinha com o marido, o compositor Ivelto Martins, mas quando ela ia para o palco, quando ela ia para os auditórios da rádio cantar, ela virava uma tremenda diva. Ninguém estava pensando nos escândalos que rodeavam. Eu costumo dizer que ali você tinha um sujeito se produzindo, operado pela voz. As pessoas se encantavam, os ouvintes se encantavam por aquela voz, se encantavam por aquela mulher através da voz. Era o sujeito que vinha pela voz, e não pelas manchetes de jornais que todos os dias saíam dizendo os maiores escândalos, as maiores coisas mais terríveis daquela mulher que trazia homens para dentro de casa e tudo mais. Então, quando ela ia para o palco cantar, a maneira de ela colocar a voz, de ela se colocar, fazia dela uma outra. Ninguém é uma coisa, intuitivamente, sem ser muito especialista, a cantora Maria Bethânia, quando ela se refere à Álva de Oliveira, é assim que ela diz. Álva de Oliveira é uma mulher que tinha coragem de cantar no palco, de dizer no palco o que eu tenho coragem de dizer apenas na sala da minha casa. E aí eu entro justamente nessa fala da Maria Bethânia e digo, é, essa coragem que ela tinha é porque punha ela no palco como uma outra. Aquilo que ela vivia na intimidade da casa, ficava num outro espaço de perspectivação. E aquilo que ela vivia cantando no palco, fazia dela um outro sujeito. Então, quando eu falo de analisar a voz enquanto processo de perspectivação, é analisar aquela emissão vocal colocada numa rede de memória discursiva. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho